Oi e aí pessoal beleza pessoal hoje que eu vou fazer nesse vídeo aqui ó colher nos outros mesmos que eu adorna e mostrando vocês qual codorna ganhou foi a codorna escura ou a codorna marrom claro que só uma gente vai ser esse vídeo se inscreve no canal se inscreva aí e de seu like beleza olha só eu com a outra surpresa surpresa aqui ó como vocês podem ver as coisas codorna marrom estão bacana ali em dois ovinho ali resolvi memoria que pessoal sem ter efeito nenhum é muito boa coloca para chocar porque a colher nesse aqui vocês beleza tá abrindo aqui ó só raio 10 tijolos e abrir aqui ó olha só pessoal estão bem bonita as duas codoras marromes que voltando fica pegando o brilho com vocês beleza o ruim é que esse seu meio longe que só ficou ruim para pegar também o meu braço vai lá e pronto tô com os dois e que só fechar olha só pessoal dois ovo bem bonita só colocar aqui para vocês verem melhor olha só olha só pegou um foco melhor os ovo bem bonito pessoal bem grande olha só olha só esse que é os outros codorna marrom pessoal essa boquinha todo dia já tem quatro ovo delas tinha cinco do pessoal só que eu quebrei um papo estava galado foi aquele primeiro ovo que codorna marrom botou e aquela galera pessoal então quer dizer como acho que é cruzando elas olha só então o segundo dia já botou quatro ovo vocês estão bem bonito pessoal vai ser um fioque bem na hora eu vou parar de enrolação falar quem ganhou só eu mandei vocês comentar lá nos comentários qual codorna vocês achavam mais bonito será codorna marrom escura a codorna marrom clara teve cinco comentários os dois da marrom clara que eles costumavam mais marrom clara e teve nove comentários da marrom escura pessoal então marrom escura ganhou por 9 a 5 teve nove comentários falando que a marrom escura é mais bonita e cinco comentários falando foi marrom clara então foi sim pessoal não deu muito mais comentário porque eu acho que nem queria que eu coloquei o vídeo isso é muito recente olha usou bem bonito pelo jeito que eu faço esses cursos que eu mais que marrom escura cada um que essa opinião em pessoal eu também gosto bastante dessa marrom escura eu gosto um pouquinho a mais ainda marrom clara e olha só o que a água comida delas aqui ó o azul que os codornos estão ali ó olha só é marrom clara lá no canto ela que eu chegar aqui perto e olha só é só vocês estão aí tem a minha abelha aqui ó eu vou pegar um foco melhor para vocês olha está bem forte pessoal depois eu faço a revisão dela para vocês beleza olha só quem já abelha entra e sai no pessoal é bem forte mesmo aí olha só é esse aí pessoal olha os ovos aqui bem bonita olha esse aqui tá pegando um foco olha só pessoal e aí pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like inscreva no canal valeu até a próxima